A escola Polo José Veríssimo recebeu no último final de semana várias autoridades para o lançamento da pedra fundamental da quadra poliesportiva coberta, além da entrega de um carro feita pelo deputado estadual Hermínio Coelho. É o carro de 2012, é um carrinho popular, simples, mas está arrumadinho em 2012, tem um ano só de uso. E os vereadores, o Sérgio, o Juninho, o Sexab e o Jairo, fez a reivindicação aqui para a escola, que a escola não tinha nenhuma bicicleta para ajudar a escola no dia a dia. E nós, sem burocracia nenhuma, a gente está entregando aqui para a escola, é um Fiat Z1, mas bem arrumadinho e para ajudar aqui no dia a dia da escola. O veículo foi solicitado pela Câmara de Vereadores. Tem sido uma dificuldade muito grande por não ter esse carro aqui, e eu reivindiquei ao deputado da Assembleia, Hermínio Coelho, e ele prontamente atendeu a gente, eu, o vereador Jairo e o vereador Juninho. O mérito não é só meu, é do vereador Jairo, do vereador Juninho, do prefeito e do presidente da Assembleia, Hermínio Coelho, que nos atendeu. Já a quadra, que há vários anos é uma grande necessidade da escola, terá sua construção iniciada nos próximos dias, garantiu o prefeito César Cassol. E aqui merece um colégio, uma quadra coberta, está chovendo, então finalmente vamos ter uma área coberta aqui. De acordo com a diretora da instituição, que atende centenas de crianças da zona rural do município, ambos os benefícios contribuirão para um melhor desenvolvimento dos trabalhos na escola. Pois é, essa quadra é uma luta de há mais de oito anos, os pais buscam, os funcionários antigos já brigaram por isso, e por nós não termos o terreno reconhecido, então ficamos impossibilitados. Se sem contar que ganhamos um carro, onde nossos alunos passam mal às vezes, a gente tem que estar ligando para o pai, o pai não tem como vir buscar, a gente tem que pegar o nosso carro, ou o professor mesmo, que precisa ir ao hospital, resolver alguma coisa da escola, tudo é com o nosso carro, então não tem condições, e agora vai ficar muito melhor. Além de professores e funcionários, os alunos também participaram da solenidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto